Este grave acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira por volta das 13 horas e 20 minutos entre as ruas Vereador Santo Viganó e Ubiratã, no bairro Menino Deus, aqui em Pato Branco. Este Ford K acabou atropelando um jovem de 16 anos. Ele sofreu vários ferimentos considerados graves. Ele recebeu atendimento dos profissionais do SAMU e encaminhado para o Hospital São Lucas, onde segue internado na unidade de terapia intensiva. A condutora do veículo não sofreu nenhum ferimento.